Talvez por falta de bom senso ou ausência de educação social, tem gente do Brasil dito modernoso, querendo dar a impressão de que o palavrão está na moda. Um engodo. Pesquisas científicas recentes mostram que as palavras sujas nascem no submundo do cérebro humano. Enquanto as palavras sensatas, dignas, ficam a cargo da parte mais sofisticada da massa cinzenta, chamada de neocórtex, já os termos indecentes ficam ali, nos porões da cabeça, mais exatamente no sistema límbico, parte que controla as emoções primitivas. É claro que alguém bate um martelo no dedo, tropeça numa pedra e acaba soltando um desabafo. Faz parte, mas olho no olho, ficar escrevendo e falando besteirol inconsequente para dar respostas como se fosse cultura produtiva é uma demonstração clara de selvageria a ser criticada. adultos que falam palavrões perto de crianças ou que ficam jorrando ofensas a todo momento, não merecem e não se dão ao respeito. É simples assim.